O áudio, né? A gente tá sem conseguir ouvir ali, doutor Hernani, já já a gente volta com ele pra explicar pra gente então por que que não é feriado, né? Não é decretado, na verdade, precisa ser uma lei federal que decreta e não tem isso aqui no nosso país, então o estado e o município precisam decretar. Vamos entender melhor também como é que vai ser essa questão de folga pros trabalhadores de empresas privadas, né? Já temos o áudio? Agora sim, parece tudo restabelecido aí. Bom dia, doutor. Bom dia. Realmente o carnaval nunca foi feriado, é um costume. Em algumas regiões, realmente, em algumas cidades, ele realmente é considerado feriado. Em Goiânia ele não é. Os feriados têm que ser regulamentados através de uma lei federal, né? Os feriados nacionais. E cada município pode estabelecer até quatro feriados. Mas em Goiânia especificamente não é feriado, nunca foi. Então, era regulamentado através de costumes mesmo. Ou seja, quem vai trabalhar na terça-feira de carnaval é normal. Não tem acréscimo ali por feriado, não tem nada. E o ponto facultativo também, né, doutor? Que tanto o governo do estado quanto a prefeitura já decretaram que não vão seguir, não vão notar o ponto facultativo. A administração pública já deixou claro que não vai ser decretado o ponto facultativo. Nas empresas privadas tem que ser estabelecido, pode, algumas categorias profissionais têm essa regulamentação através de uma convenção coletiva. Por exemplo, o comerciário mesmo, eles têm na convenção coletiva a previsão de que segunda e terça de carnaval seria folga. Então, eles precisam negociar para poder trabalhar nesse dia ou não trabalhar, né? Inclusive, o pessoal da região da 44 ali até pediu que a região nem abrisse, né? Porque não tem movimento. E aí, como eles já têm esse acordo coletivo, então, acho que é importante, doutor Renan, o senhor explicar para a gente também essa questão do acordo, né? Vai muito do empresário, vai muito do segmento. O pessoal que está assistindo a gente aí já está achando que vai folgar sem nem falar com o patrão. Conversa antes que pode ter problema, né? É, precisa ser negociado. Algumas categorias profissionais, ao longo dos anos, elas mudaram o feriado, a folga, né? Não era um feriado, uma folga, em comemoração ao dia da categoria. Por exemplo, o comerciário mesmo, ele tinha, comemorava em outubro, dia 30 de outubro, comemorava o dia do comerciário. E para não folgar nesse dia, eles compensavam, alteravam, através de uma convenção coletiva, um acordo entre os sindicatos, para alterar para segunda e terça-feira de carnaval, que seriam 48 horas de folga compensatória por esse dia. Empregadas domésticas, tem direito à folga na terça-feira, doutor? Também não. Também não, porque não tem. A menos que tenha um acordo coletivo diretamente do empregado com o sindicato, com o empregador com o sindicato, o que não é muito comum, vai ser um dia de trabalho normal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.